Olá pessoal, hoje apresento este produto incrível que vai facilitar a alimentação dos nossos amiguinhos de quatro patas, o comedouro pet automático USB, contemporizador e gravador. Se você tem um cãozinho ou gatinho e está procurando uma forma prática e eficiente de alimentá-lo, continue assistindo esse vídeo até o final. Quantas vezes você já teve que interromper suas atividades para alimentar seu pet? Com o comedouro pet automático, isso não será mais um problema. Ele é um comedouro inteligente que permite programar horários específicos para a alimentação do seu animalzinho. Para você que tem o seu amiguinho que está acima do peso, o comedouro pet automático USB vai ser a salvação para ele perder peso rapidamente. Se você quer ter mais praticidade e tranquilidade na hora de alimentar o seu animal de estimação, o comedouro pet automático vai te ajudar muito. Vou deixar o site onde você pode comprar, com um super desconto, na descrição deste vídeo. O comedouro pet automático possui um reservatório de 3.5 litros, o que significa que você pode abastecê-lo e ficar tranquilo por vários dias, sem se preocupar em encher o comedouro todos os dias. Além disso, ele é USB, o que facilita muito o carregamento. E não para por aí. Ele também possui um temporizador que permite definir horários precisos para a alimentação do seu pet, garantindo que ele seja alimentado na hora certa. Imagine só como seria bom poder sair de casa sem se preocupar com a alimentação do seu cãozinho ou gatinho. Com o comedouro pet automático, você pode ter essa tranquilidade. Além disso, ele possui um recurso de gravação de voz, onde você pode gravar uma mensagem para chamar seu pet na hora da refeição. Incrível, não é mesmo? Não perca mais tempo, visite o site que está na descrição do vídeo e adquira você também o comedouro pet automático. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também têm pets. Inscreva-se no canal para receber mais novidades toda semana. Obrigado por assistir e até a próxima!